É uma seara perigosa, né? Uma terra que, minada, pode explodir a qualquer momento. Mas o palco de stand-up é meio que isso, né? O tempo todo. Você fala uma merda. Quanta gente, amigos nós, já se ferrou porque falou uma merdinha, entendeu? E quando você vai ver... Pô, eu uma vez fui fazer show com a Capela. Aí, pô, lá no Beverly Hills. E o Beverly Hills, a plateia é quase dentro do palco. Eu tava fazendo show e tal. E aí, pô, tinha uma interação. Comédia Preto e Branco, eu e ele no palco tirando um com o outro e tirava uma onda com a plateia. Aí, eu falei assim, pô... Aí, eles não tinham tempo do show e ficavam... Eu falei assim, e aí, cara? Beleza, e vocês dois? A Capela fez assim, ó. Eles não. Aí, eu falei, ah... A Capela querendo crescer. Querendo pra ele. Agora que eu peguei um casal maneiro, um casal meio que já ficou meio tímido. Eu falei, ah, vocês dois, o que foi? Não, a gente não é um casal, não. A gente só saiu hoje. Ah, não, não, não. Ele é... Aquele é meu cunhado. Aí, eu falei, ah, o bar foi, ah... Falei, ah, não. Aí, o Capela olhava o Capela e falava assim, não, não, eles não. Eles não, eles não. E o Capela, que não tem o menor limite. O Capela, que não tem limite. Aí, eu falei, cara, deixa comigo, pô, porque eu sou rei do improviso, eu pensei, né? No auge da minha soberba. Aí, eu falei, não, mas fala pra mim, o que que tá acontecendo? Pô, saiu com a cunhadinha, hein? Pô, aí, a cunhadinha dessa aí, até eu, pô. Linda, maravilhosa. Aí, os caras foram ficando meio sério. Não, não é nada disso, não. Falei, não, só quero fazer uma pergunta. Depois de um minuto e meio em cima dos caras. Quero fazer uma pergunta, cara. Cadê tu, irmã? Aí, ela falou assim, ela morreu. Puta que pariu. Eu falei, ah? É, primeiro é ver quem sai pra tentar esquecer. Nossa, irmão. Aí, todo mundo, nossa. Só viu o restaurante inteiro. Nossa, 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 nossa. E aí? Aí, eu falei, cara, é... É... Isso aí, né? Essas coisas... Isso aí, né? É, a morte tá aí pra todo mundo. Essas coisas acontecem, né? Fiquei triste, assim, na mesma hora. Porque tem uma coisa que me deixa triste, é a plateia ficar triste. É se eu deixar alguém triste. Por isso que eu zoio todo mundo, mas eu já zoei a ponto de quase pedir desculpa depois e pagar cerveja pra pessoa. Até eu ver que a pessoa tá bem, porque é muita covardia você com o microfone na mão pra fazer o que você quiser, né, cara? É... Mas como o Capela sabia? O Capela tava pegando a mina. Puta merda! A mina tinha ido no bar a convite do Capela. Ai, velho. Ele tava pegando, só que ela foi com o cunhado e tal. Levou o cara. Pô, vamos lá pra você se divertir um pouco. Enfim, por isso que o Capela sabia. Ai, caralho, velho. Que cagada de... Eu fiz uma parecida, sabia? É, foi diferente. Eu tava lá em Limeira, no Comedy 4. Lembra desse show? Como de quatro. Como de quatro, é. Como de quatro. Eu não quis falar, mas você vai lá e fala, né, filha da puta. E aí, os caras... Tinha um cara que era negro, tava de cadeira de rodas e ele não tinha uma perna. E ele tava sentado na primeira cadeira. E beleza. E eu vi isso antes. E aí, eu cheguei pra todo comediante e falei assim, era eu, Jansen, Diguinho e Juliana do The Noite. Eu virei pra cada um individualmente e falei, mano... Diguinho foi? Diguinho foi. Ah, tá. Era o tempo bem convencido. Estranho. E aí, ele... Aí eu falei pra cada um, cara, tem um cara lá, cadeirante, tem uma perna, toma cuidado, não vai falar merda, não sei o que. Falei pra cada um e tal. Subi no palco, pô, show bom pra caralho. Aí eu subi e falei assim, eu fiz uma piada de pau pequeno. Qualquer piada, assim, a galera explodiu. E ele, cara, riu pra caralho. Amar muito, assim. E aí eu falei pra ele... Aí você falou negão pau. É, aí eu falei, você tá rindo aí à toa, né? Não sei o que e tal. Esse amor de tripé. E aí, cara... Não, até aí a galera tava comigo. Aí ele vira pra mim e fala assim, é, o meu pau é tão grande que eu até cortei uma perna. Só que ele falou baixo e ele tava na primeira cadeira. O bar tava lutado. E aquela coisa que você faz de repetir o que o cara falou pra galera ouvir. E aí eu repeti o que ele falou pra galera ouvir. Né? Porque eu achei que a galera tava na... E aí eu repeti a mesma coisa. Ah, é por isso então que você cortou uma perna? Porque, né? Mano, o bar fez assim, ó. Sumiu. Só que eu tava nos primeiros dois minutos, cara. Os outros dez minutos foi de, tipo, água. Eu tava indo bem. Água absoluta. A galera fica contra o humorista. Saí, show, explodindo só. E eu mal, né? De Limeira pra lá é três horas e meia de voltando triste, né? Dirigindo. Puta, dirigindo. É muito ruim, né? Mas é necessário. Humorista que é humorista pra ele falar que ele tá perto da completude se é que existe essa palavra ele tem que ter passado por isso aí, cara. Umas águas umas tormentas não dormir. Eu fico bravo com os comediantes que começaram esses dias aí aí pega só plateia boazinha plateia de comedy e fala só posta um vídeo bom ah, esse maluco é muito bom é louco só pega plateia boa, caraca nunca pegou um Suzano da vida só joga no Camp Nou, né? É, só joga no Camp Nou nunca jogou na base nunca pegou ali a ponte preta no Canindé ali cheio de buraco a gente jogou pedra tem que ter mas eu acho que andar nessa linha tênue é muito recompensador mesmo porque você você conseguir se livrar de situações como essa e ter passado por isso aí passando por coisas assim que você vai aprender eu acho que é porque comédia é segurar e aliviar a tensão quando você consegue aliviar que nem desse jeito você falou você levar no limite do perigo e acertar a porrada a porrada é muito maior por isso que é tão explosivo e aí, tudo bem? se você curtiu esse vídeo se inscreve no canal dá like fala aí é vai pro canal quer ver inteiro? vai pro canal Planeta Podcast vai lá que tem inteiro o vídeo completo tá lindo não vai ser o vídeo tá de noite já tira o céu Tchau